No vídeo de hoje eu finalmente vou jogar o famosíssimo Ark Survival Evolved Ah, eu posso customizar o meu bonequinho, fi, louco demais Caraca, olha o shape do monstrão, o bichão tá trincado, fi Esse aí come frango e batata doce de canudim O que acontece se eu simplesmente botar todos os status físicos dele no máximo? Merdeu do céu, eu criei uma aberração Nome do sobrevivente Minecraft 4K Ah, que ótimo, o homem já começou coçando o braço Mas também, olha o lugar que ele tá O que deve ter de muriçoca picando ele aí, não é brincadeira Momento importante, Ark Survival é tipo Minecraft? E não é que é mesmo, bicho Eu tô socando uma árvore e tô conseguindo coletar palha e madeira Bom, pelo menos esse jogo é um pouco mais realista que o Minecraft Quando você dá um soco em qualquer coisa, você perde um pouco de vida E a árvore também não fica flutuando no céu depois que você tira a madeira da base dela Caraca, eu mal comecei o jogo e eu já opei de level E a cada level que a gente faz upgrade, a gente pode investir num desses pontos Tipo saúde, estamina, oxigênio e por aí vai Eu vou começar investindo em saúde, eu vou me dar um ponto de saúde Aí a primeira coisa que eu preciso fazer no Ark é uma picareta Pra fazer uma picareta, eu preciso de madeira que eu já tenho Mas eu também vou precisar de pedra, então vamos coletar umas pedras aqui Isso que não é uma pedra, é uma concha, né, Jeg? Caraca, olha pro mamute de pedregulho Dá pra gente coletar ele Eu sei que esse homem é bizonhamente bombado Não, ele realmente tá muito bizonho Mas mesmo um homem desse tamanho não vai conseguir carregar uma pedra de 20 toneladas É, inclusive, meu amigo É... Pelo amor de Deus, bota uma roupa Você tá ridículo só de cuequinha Aí agora é só a gente vir aqui em fabricação E começar a produzir a nossa primeira picareta Aí galera O paizão aqui tá de corça agora Aí com essa picareta Agora eu posso vir aqui numas pedras grandes tipo essa E começar a bater nelas pra conseguir Silex Será que dá pra destruir a pedra inteira? Será que vai, rapaziada? Nossa senhora Foi E com o Silex a gente consegue fazer aqui a nossa primeira tocha Meu Deus Meu Deus Tem um dinossauro ali na frente Louco demais Olha pra isso, galera Que louco, velho Olha o tamanho do mamute Não, não, não Foge, não Eu quero sentar a picareta Nossa, velho Olha o tamanho da tartaruga Essa aqui, se eu bater nela, ela me mata Nossa No Não Que que tá acontecendo? Que que tá me batendo? Que que é isso? Lascou Eu nem sei o que tá acontecendo Mas eu tô muito lascado Eu não tô Meu Deus Foge Foge Pelo amor de Deus Vem, tem um Velocirrapto atrás de mim Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo, galera Só pro meio do mato Só pro meio do mato O meu velho tá lascado Cadê o bicho, cadê o bicho, galera Será que eu consegui despistar ele? Eu acho que eu consegui, hein Não Ele tá aqui Ele tá aqui Pera aí Calma, calma, calma Você tá atacando veneno, bicho Foge 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 Eu pulei do precipício, velho Agora não é possível que ele vinha atrás de mim Não, acabou Acabou a palhaçada E essa brincadeira toda me custou caro, viu Eu já tô quase indo pra rala Mas olha que doido, galera O mundo aqui do Ark É lotadaço de dinossauro Olha o Triceratops, velho Sinistro Eu sei, eu sou um idiota Você não precisa jogar isso na minha cara, não Ah, lasqueira Perdi todos os meus itens Sério mesmo? Vou ter que começar tudo de novo Tá, galera Agora eu vou jogar sério Vou parar de fazer gracinha com o dinossauro Pega as pedras mais uma vez Ó, dá pra pegar essas madeiras aqui, hein Mentira, não dá não Vamos dar aquele socão na árvore E vamos fazer A nossa picareta Eu gostei da jogadinha estilosa que o cara faz Jogando a picareta pra cima e pegando ela de... Vamos bater nas pedras de novo pra gente poder pegar a Silex Eita, começou a chover Como é que tá chovendo se não tem uma nuvem em cima de mim? Caramba Isso não é nem fisicamente possível Jesus amado Esse homem aqui veio direto numa explosão nuclear em Chernobyl Cê é feio, hein, fi? Meu Deus Eu estou com uma tocha no meio da chuva Então tá bom, então Galera, eu preciso me esconder dessa chuva, hein Ficar debaixo dessa árvore aqui, fi Nosso próximo objetivo agora é fazer uma fogueira Machado de pedra e lanças Pra fazer a fogueira Eu vou precisar coletar mais madeira Mais palha A madeira caindo, galera Olha a madeira caindo Eu ia falar que ela cai de forma muito realista Mas ela simplesmente desintegrou na minha frente Ô, Thanos Cê andou instalando seus dedos, foi, ô, filha da mãe? Aê, craftei minha primeira fogueira, galera Eu vou botar ela... Acho que aqui nesse ponto tá bom Aí eu vou acender ela com a tocha Na verdade eu não acendi Eu só botei a tocha no chão Ahn... Galera, tô me sentindo meio idiota Mas como é que a tocha colada na madeira Não tá fazendo a fogueira acender? Aê, galera A aberração craftou Um machadão E essa lança aqui Meu Deus do céu, moço Parece que cê foi atropelado Por uma betoneira de 7 toneladas Agora que eu tô com essa lança sinistra Eu vou começar a caçar, galera Ó os bichinhos aqui dando sopa, ó Ó, uma lançadinha Duas lançadinhas Bichinho põe pra vala Ah, eu posso arrastar o corpo Meu Deus, que bagulho bizonho Veio do céu Tô arrastando o bicho mesmo Olha, olha, olha Olha o grandão Arrastando a galinha gigante Aí agora Se eu sentar a machadada Nesse bicho Ou a picareta Eu consigo coletar A carne crua E o couro do bicho Ó, parceirinho Você já conhece a ponta da minha lança Deixa eu te apresentar Nossa Nossa senhora Tadinho da galinha da Angola Aí com esse couro que a gente tá coletando os animais A gente pode começar a fazer roupa pro nosso bicho esquisito de Chernobyl A gente pode fazer uma cabeça de pano Luva de pano Calça de pano Sapato de pano E até mesmo uma camisa de pano Aí galera, agora sim Levou mais de 3 mil horas de vídeo Mas finalmente Esse sem vergonha parou de andar só de cueca Agora a gente pode tentar montar um início de base pra gente, galera A gente criou aqui a basezinha da nossa casa Agora a próxima etapa é colocar uma cama aqui em cima Mas pra gente fazer um saco de dormir Eu preciso de mais couro Ou seja Alguém aqui vai ter que morrer, hein, rapaziada Caraca Do nada começou a entardecer pesado aqui Galera, será que é seguro bater nesse bicho aqui? Sei não, hein Não, não, não É um bicho que me envenenou outra vez Sai, 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 sai Ah, velho Pelo amor de Deus, mano Não Será que eu consigo enfrentar ele com a lança? Isso aqui não vai dar certo, né Vou levar uma sova dele Ah, mano, eu só queria um pouquinho de couro Pelo amor de Deus Ah, que lasqueira Tá anoitecendo E eu não tenho um lugar onde dormir Só por causa da porcaria de 3 couros Ah, boa, 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 galera Achei um bichinho, achei um bichinho Vai pra vala, meu parceiro Rápido Vamos depenar ele pra gente poder pegar bastante couro Boa Aí agora sim a gente vem aqui em fabricação A gente vai conseguir fazer o nosso saco de dormir finalmente O problema vai ser achar onde é que eu deixei a minha casa Quer dizer, no caso é o chão da minha casa Ah, tá aqui, galera Tá aqui, ó Achei, achei Vamos colocar bem aqui Aê, galera Agora a gente consegue dormir E ficar encharcado E provavelmente tem uma pneumonia no meio da noite Por causa dessa chuva gelada Eita, galera Tá acontecendo alguma coisa comigo Que eu não faço a menor ideia do que é Eu só sei que eu tô tomando bastante dano Eu tô quase morrendo Bom, já que eu não tô fazendo nada Eu instalei umas paredes aqui na... Na minha cabana É, nós temos parede agora Pelo menos duas delas E agora eu tô também com ossos fraturados Do nada Ossos fraturados Alguém sabe por que de astros eu morri? Ah, não Ah, não, véi Vou começar... Não, tá brincadeira comigo Me diz que, pelo amor de Deus, a minha base tá lá Onde é que eu deixei ela? Olha, eu tô no meio da chuva, mano Pelo amor de Deus Casinha, casinha Você tá aí? Não Eu não faço a menor ideia Onde foi parar a minha casa Ah, não Vem cá, igual Vem cá, vem, vem Eu vou trocar a soca agora Porque eu tô muito pistola, filho Pode vir Pode vir Pode vir O mundo selvagem jurasso que é cruel, viu? Ah, galera Agora que eu entendi Que da hora Contanto que eu consiga coletar os materiais Eu consegui ir recuperando os itens que eu já tinha Vou falar em itens que eu já tinha É... O bichão feio voltou a andar só de cueca Tarado O que você tá olhando, hein, ó Galinha do capiroto Toma, toma Toma, toma Ah, não, velho Ah, não Pelo amor de Deus Mas esse bicho não me dá sossego nem à noite Você não dorme não, filha da mãe Olha pra isso, galera A noite na natureza selvagem Quer dizer, selvagem tirando esse obelisco extremamente moderno lá na frente É... Galera Eu acho que eu encontrei o meu outro cadáver Você tá bem, amigão? Ele tava bem, não Ah, ele deixou a mochilinha dele, mano Que da hora Eu posso acessar o inventário dele Ó, boa Consegui fabricar a minha cama de novo, galera Será que eu consigo dormir nela agora? Ah, parece que não dá pra gente dormir mesmo no saco de dormir, não Ele só serve de spawn point pra gente poder fazer viagens rápidas entre camas Na verdade, pra eu poder dormir mesmo, eu preciso de uma cama em si Jesus amado Isso aqui é um animal marinho? É o quê? Maluco do céu Tá acontecendo um trem muito estranho ali na frente Que eu preciso ver Mano, tem uma piranha me batendo Calão Esse jogo é difícil, viu? É... Então, esse foi o Ark Survival Voyage Como vocês puderam ver, eu sou um completo lixo Então, caso vocês tenham alguma dica pra me dar De como sobreviver mais que 5 minutos nesse jogo Comenta aí de baixo Que eu quero ver as dicas que vocês têm pra me dar Agora, se não me dão licença, eu vou ali porque Eu vou treinar caçada com a minha lança Falou, rapaziada Tchau pra vocês Tchau Tchau Tchau